E aí galera, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje, eu vim trazer um vídeo de playlist nostálgica, gente, sério, eu tô muito empolgada pra essa playlist porque, mano, sério, uma playlist que você vai lembrar todas as músicas que você ouvia, sei lá, 5 anos atrás, 7 anos atrás, sério, espero muito que vocês gostem dessa playlist, eu tô muito ansiosa pra fazer porque, assim, vai dar uma nostalgia, né, como já diz, grande. Mas então é isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, não esquece, isso é muito importante, tá? E deixar o seu like também é super importante, então se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like, tá bom? Pra tá ajudando a gente. E um adentro aqui, se vocês estiverem ouvindo barulho no fundo, é o ventilador. Eu tentei desligar pra não ficar barulho no fundo, porque no último vídeo ficou um barulho ruim no fundo, mas não tem condição de gravar sem ventilador, tá? Eu não tenho ar-condicionado e mesmo se tivesse, eu ligaria porque sairia caro no final do mês, mas... então é o único jeito é o ventilador. Então me perdoem pelo barulho, o ruído no fundo, tá? Mas só ignorem, vamos pra essa playlist, vamos aí assistir essa playlist. Ai, eu tô muito feliz, tô muito empolgada. Bora lá! A música é da Rainha Diva, Rihanna. O nome da música é Umbrella. Umbrella. Mano, essa é muito, muito nostálgica. Gente, eu, sério, eu escutava muito, 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 muito essa música da Lady Gaga. Cara, Poker Face. Gente, sério, não é possível que você nunca tenha escutado essa música na sua vida, tá? Em algum momento você tem que ter escutado, porque, gente, é muito nostálgica. Mano, essa música era toque do meu celular, pra vocês terem noção do quanto eu escutava. Sem condições pra essa música. Não é possível que você nunca tenha escutado, pelo amor de Deus. A próxima música é uma brasileira agora, e é da Kelly Key Adoleta. Gente, essa música. Você escutou aquela música que você cantava na escola? Adoleta, lê petit petit polar, lê café com chocolate. É tipo isso. Eu não lembro direito, mas é tipo isso. É incrível. Sério. É a infância total. Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Eu quero lê petit petit polar, lê café com chocolate. A próxima música é da Perla, Tremendo Vacilão. Gente, sério. Você já deve ter escutado. É sério. Bora escutar essa música, então. Eu morro pra caramba, Tremendo Vacilão. Tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Mano, essa música... Essa música é top, velho. Sério. Assim, a gente só cantava essa música. Quando ela saiu, foi assim... Puf, estourou, sabe? Mano, só o som, sério. É da banda caçamba, saia e bicicletinha. Ela tá de saia, de bicicletinha, uma monta no guidonha, outra tampa na calcinha. A próxima música, sério, é um funk. É Jonathan da Nova Geração. Cara, não é possível que você não tenha escutado essa música. Real, sério. É muito top. Dança com a tronca, dança com emoção. Eu sou Jonathan da Nova Geração. A próxima música é da Kelly Key, Cachorrinho. Sério. Kelly Key é nostalgia pura. Puríssima. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua porta chama... A próxima e última música, pra fechar aqui com o Chave de Ouro, gente, eu era fascinada no Linkin Park. Fascinada. Eu era assim... Era uma época em que... Uma época como se fosse muito tempo, né? Mas era um tempo em que eu era assim, um período roqueira, entendeu? E aí, tipo, mano, amava Linkin Park. Sério, escutava todas as músicas, sabia de decorado. Bora escutar essa música. É Number Linkin Park. E aí, tipo, eu não lembrei de ligar a luz, né? Pra o vídeo inteiro ficar maravilhoso. Não lembrei. Pode ver que no final tá tudo cagado, apagado. Mas, gente, só ignore essa iluminação aí do final. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da playlist. Sério, foi muito bom pra mim. Eu tô morrendo suada. Eu não sei se você tá conseguindo ver no vídeo, mas olha isso. Suadérrima, tá? É assim que eu finalizo o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa playlist. Se eu ver que vocês gostaram, se eu ver bastante like aqui embaixo, eu trago a parte 2. Uma segunda playlist nostálgica. Gente, já tô aqui. Querendo fazer. Então, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E é isso. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.